pegando esse gancho aí cara o Valdo né vulgo DRK que aqui todo mundo tem sigla então é DRK LKZ? NICNAME NICNAME NICNAME, NICNAME o nome do jogo de plateia isso, mas que acabou se tornando parte da personalidade de cada um né na primeira vez que a gente se juntou junto para conversar o Valdo de repente chegou a falar mas o LKZ ou o LKZ, mas quem que é LKZ? que sigla é essa né depois eu percebi que ele estava falando do mesmo filho dele, do Luque eu já tinha falado, porque eu acho que nem você percebeu que você não tinha explicado já ficou tão natural mesmo, no começo ser chamado de DRK, a pessoa fala DRK, eu mandava, nem escutava, nem olhava pro lado porque eu falava, quem é DRK? Não tinha caído, hoje em dia o cara fala, Valdo, eu falo, pô cara, é DRK pronto, é DRK, tem que ser curiosidade, Lucas, LKZ Valdo, DRK na verdade assim, os Knicks tem origens não é de Lucas, tá ligado? era do meu Knick na época do Call of Duty, era Luke, meu Knick, só que no COD pra quem sabia das antigas no multiplayer você colocava uns prefixos e sufixos com vogais, com vogais ou consoantes, esteticamente só aí depois de tempo, LKZ o DRK é o que eu batizei, porque eu falei, irmão, você tem que ter um Knick aí o Knick dele era das antigas, Sniper WS-8, irmão, é breguíssimo breguíssimo, breguíssimo, breguíssimo porque Valdo era ex-militar na reserva, ele era operações especiais Sniper, não sei o que, WS, Valdo Souza 8, número da sorte pra ter, irmão não, é feão, feão não, não rola, e aí pessoal de 70 anos de idade, original, porra é original e aí ele gosta muito do ele gosta muito de uma música do Drake Drake, o artista que é God's Plan, né, Os Planos de Deus, é bem errada a música aí ele gostou muito e tal, eu falei, mano, Sniper vai ser DRK do Drake DRK aí eu falei, deixei, ele falou, beleza, eu gostei e ficou DRK, e é isso, esse é o meu Knick você imagina dois malucos indo treinar de manhã cedo e bota God's Plan no lugar e fica os dois é, ele fica viajando eu falei, mano, vai ser DRK, seu Knick aí, acabou porque o cara, muito engraçado, né, o cara executivo é metódico, eu tenho um Knick, mano já tive mais de 15 Knicks diferentes e o LKZ foi o que eu mais gostei e eu fico Valdo, meu irmão, pauta na empresa preciso que minha equipe de comunicação consiga pra mim um Knick, né, eu falei, irmão, não é assim não é assim, não é assim, de moral de ex não é assim, aí os caras trouxeram a página 20 nomes, eu peguei os 20, eu olhei assim não, mano, não, 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 não ainda bem que vocês não estão desenvolvendo produto, velho pelo amor de Deus e aí eu peguei, batizei